Salve rapaziada, é o Bruninho BN de novo, tá ligado? É o Médrio e Papo de Austentação, a parte 3, tá ligado? E que continue por muitos e muitos tempos aí, certo? Só música pancada pra vocês conferirem, nós vai iniciar desse jeitinho assim ó De força eu te automatizado, ô ô, e a corda potente na posse eu atraquei, atraquei Instinto meio deslumbrado, ô ô, e tal, mas porque foi pisado eu te avisei, te avisei Que o mundo ia girar, não era, tu fala que não lembra, já era Agora a estrela brilhou a vela, e a vida veio a mudar Pra nós que saiu de lá da favela, hoje leva a mó vida moderna Sinto lá em Ilha Bela, transa o perisco, ela vem, vou te levar Levantei tua saia pra sim, já vi que caiu na lábia assim Porque assim é de é só um lancinho, sem essa de compromisso Eu não sei se é demais pra ti, mas tá muito bom pra mim Porque eu sonhei, consegui uma para o tesouro, tá no paraíso Conquista é meu lugar ao sol Tudo que eu sempre sonhei, sonhei, sonhei Lancei o E2Ball, mil e cem epsol Da roda eu ronquei, eu ronquei Conquista é meu lugar ao sol Tô sonhando acordado, acordado Pode vir que eu passo o serol Tempo a escolher, hoje é caro e o carol Hoje tá tudo mais fácil Agora me diz quem é que manda no pedaço No pet é imperatriz que vai disputar do... Então me explica porque já foi comprovado Que o DJ Boy tem um perfil malandreado Agora me diz quem é que manda no pedaço No pet é imperatriz que vai disputar do... Então me explica porque já foi comprovado E a nossa firma tem um perfil malandreado Só quem é das antiga, que acompanha os juros de um sol Vai saber dessa hein É os amantes da madrugada Viciados em balada Os reis da mulherada Maestros da cachorada Na gandaia fez morada Todo dia era noitada No pet sempre as ousadas É os amantes da... É os amantes da madrugada É os amantes da madrugada Os reis da mulherada Maestros da cachorada Na gandaia fez morada Todo dia era noitada No pet é sempre as ousadas É os amantes da madrugada É os amantes da madrugada É os amantes da madrugada Que é o croninho BN Escuta, parceiro, moleque treinado Destrói, desenrola, pesado, ousado Treinado, ousado, chegando no estúdio DJ Boy E o moleque destrói Os moleque é sinistro lá da zona leste Quando é que são pesado a moleque louco Se liga, parceiro, vê se não se esquece Tamo aqui, em Pirituba É o Bronx, a Vox, moleque é milhão E os moleque deslumbrou Chegando pesado só na ostentação Desenrola as palavras, a pesada diferenciado Não destrói Pesado, ousado, estúdio do DJ Boy E pra finalizar esse medley Busca nova, certo? Com o mundo aos meus pés É mais ou menos assim, ó Tipo Colômbia da antiga Diante eu vou rasgando as milhas Eu vou com as mina mais pica E os bicos se impressiona Nós assombra as Patrícia Com o playboy é a mesma vida Quando o tromba se quer em pica Nós vai feito uma bomba Sem responsabilidade Me ligo pra autoridade E a cara é passar a mensagem Pra as molecadinha Nós age com normalidade Vivo no extremo do auge Tratar todos com igualdade Com saudade e minha rainha E é só disso aberto Hoje de Mustang sem teto Fiquei tranquilo e com o verdinho do poudinho Só acelerou nosso trajeto O cofre é um carro forte Queria estacionar no resort Agora é celebrar a sorte Pestou na lagoa, tô quieto Vou mudar os meus pés E a bandida na traseira Eu sou camisa 10 Tipo açude na feira Se andávamos a pés É Lis no babo Que beleza Os caras são cruéis Quase me interesseira Vou mudar os meus pés E a bandida Eu sou camisa 10 Tipo açude zampeira Se andávamos a pés É Lis no babo Que beleza Os caras são cruéis Quase me interesseira Desse jeito que nós tá chegando Escuta parceiro Eu tô que tô E o vídeo pesado Finalizou, partiu E o vídeo pesado